Barba Negra e seus piratas têm poderes insanos. Suas akumas no Mi tornam cada um dos Capitães Titânicos um páreo duro por conceder habilidades que potencializam os perigos únicos de cada um. Então, quais as frutas de cada Capitão Titânico? Mais ainda, quais são seus golpes mais poderosos? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente me trazendo um vídeo muito legal hoje. Piratas, Barba Negra, todas as suas akumas no Mi explicadinhas e os seus golpes mais poderosos. Só que antes de eu falar, eu queria agradecer a vocês de coração por terem votado no Mangão lá no Premium Best. Eu passei para a próxima fase em Top 1 todos os dias. Isso é surreal. Estou muito feliz. Então galera, obrigado mesmo se você votou. Agora vem a próxima etapa. É onde o jogo realmente começa. De qualquer forma, já é uma vitória enorme. Um reconhecimento muito grande aqui para o canal. Então, obrigado mais uma vez. Se você é novo no canal, assiste até o fim. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se já é da pior geração, dispara um like titânico aí para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre as frutas dos Piratas Barba Negra. Então vamos lá, meus amigos. Vamos começar com o único que ainda não teve a sua fruta revelada, que é o Lafitte. Navegador e um ex-xerife do West Blue. Ele é um mestre da furtividade, da infiltração. Ele possui uma Kumonomi, tá bom? Não nomeada ainda, mas eu tenho quase certeza que é uma das cinco frutas voadoras que o Pell citou lá no início da série. E aqui as pessoas até se confundiram achando que o Pell falava de somente cinco frutas que podiam voar. Mas, na verdade, o Pell estava se referindo a cinco modelos da Tori e Tori no Mi. Até hoje, somente três foram reveladas. Tori e Tori no Mi modelo Falcão, consumida pelo Pell. Tori e Tori no Mi modelo Fênix, consumida por Marco. E a Tori e Tori no Mi modelo Albatroz, consumida por Morgans das Fake News. Lafitte deve ter a quarta. E a última provavelmente está de posse do cara azul lá dos revolucionários. O ataque mais forte que já vimos do Lafitte é, sem dúvidas, a sua hipnose. Porque ele conseguiu entrar sem ser detectado na capital do governo mundial e no domínio dos dragões celestiais, Mary Joes. Tudo isso durante uma reunião entre vários oficiais da marinha de alto escalão. Temos, então, o atirador de elite Van Algur, que comeu a Wapu Wapu no Mi, que é uma fruta do diabo do tipo paramécia. E ela pode parecer até algo simples, uma das mil habilidades que o Lao até consegue replicar com sua opiop no Mi. Mas essa fruta simples, nas mãos de um atirador de elite como Van Algur, é uma das coisas mais letais dos mares de One Piece. Como o nome sugere, a fruta permite que seu usuário distorça a si mesmo e também outras pessoas se teletransportando. Ele usou essa habilidade para transportar Jesus Birdies para uma ilha onde os piratas do coração haviam atracado. Já o seu ataque mais forte, Van Algur usou apenas uma técnica nomeada até agora, chamada Warp. Com a ajuda dessa habilidade, o Van Algur é capaz de teletransportar a si mesmo e aos outros para locais diferentes e uma velocidade incrível. Essa habilidade pode ser potencialmente letal, porque Van Algur poderia distorcer as suas balas, tornando aparentemente impossível para os seus alvos se esquivar dos seus tiros. Já a Caçadora da Lua Crescente, Catalina Devon, possui a mítica Inuinunomi modelo Kyuubi no Kitsune. Que é uma fruta do diabo do tipo Zoan, que tem o poder de transformar uma pessoa em uma raposa de nove caudas. Ela utilizou o poder da fruta para se transformar em Absalom, o que fez com que Geku Moria baixasse a sua guarda, permitindo assim que Shiryu acertasse um ataque contra o antigo Shichibukai. Já o ataque mais forte? Bom, Catarina Devon é considerada a prisioneira mais perigosa que já foi presa dentro de Impel Down. A fruta do diabo de Catarina Devon permite que ela mude a sua aparência até as suas roupas para qualquer coisa. Ela já demonstrou esse poder uma vez, no entanto ela ainda não usou o real poder da Akuma no Mi para atacar ninguém. Mas dá para ter uma ideia do seu golpe mais forte, porque as raposas de nove caudas são conhecidas por suas ilusões. A Rikihik no Mi é uma fruta do diabo do tipo Paramécia que pertence atualmente a Jesus Birdies. Essa é a fruta da força. Ele é o capitão do primeiro navio dos Piratas do Barba Negro, o que implica que ele é o braço direito de Marshall D. Teach. A fruta do diabo de Birdies, uma Paramécia, concede ao seu usuário uma quantidade assustadora de força, como ele demonstrou quando levantou uma montanha inteira com as suas mãos sem qualquer dificuldade. Seu ataque mais forte? Bom, Birdies se tornou uma verdadeira potência que pode levantar até mesmo maior dos objetos com pouca ou nenhuma dificuldade. Também não parece que essa fruta do diabo tenha quaisquer restrições sobre o quanto o Birdies pode levantar. E por isso, essa fruta simples é poderosa. A força ilimitada que ele pode alcançar pode superar os mais poderosos golpes. E isso inclui até mesmo das grandes lendas dos mares de One Piece. Já San Juan Wolf, o navio de guerra colossal, é o maior gigante que já existiu. Cortesia aí da Deca Deca no Mi, a fruta da ampliação que permite que ele aumente o seu tamanho ao ponto de poder até mesmo caminhar em alto mar. Seu ataque mais forte pode ser deduzido pelo tamanho da sua massa e a sua alcunha. Golpes colossais e devastadores para qualquer coisa que tente entrar no seu caminho. Temos então o temível Shiryu da chuva que possui a Sukesuk no Mi, a fruta da invisibilidade. Originalmente a Sukesuk no Mi pertencia ao Absalom dos piratas Thriller Bark. E infelizmente ele acabou sendo localizado e morto pelos piratas do Barba Negra. E a sua Akuma no Mi foi entregue ao Shiryu. Os efeitos da fruta da invisibilidade podem ser passados para qualquer coisa que o usuário toque. Isso é insano porque nem mesmo é o despertar da fruta isso daqui. Então torna a habilidade da Sukesuk no Mi letal porque uma fruta inteira pode se tornar invisível. Já o ataque mais forte? Bom, o Shiryu tem um talento natural para a luta e devido ao cuidado que ele tem com sua espada e sua sede de sangue. Seu golpe mais poderoso não vem da sua fruta, mas da sua lâmina que caminha para se tornar uma lendária lâmina negra. Vascoxote, o Bebedor Pesado. É conhecido por seu amor pela bebida e sua sede de sangue. Vascoxote se tornou o capitão do oitavo navio da frota do Barba Negra e ele comeu a Gabu Gabu no Mi. A fruta do licor que permite que ele manipule bebidas alcoólicas. Seu golpe mais forte já foi pronunciado quando ele quis queimar Ratnozu inteiro apenas para barrar os invasores. Ele pode usar seus líquidos altamente inflamáveis para incinerar qualquer coisa em seu caminho. Já a Shikushiku no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramessa e atualmente está na posse de Dokki. A Akuma no Mi é capaz de infectar os alvos com vários tipos de doenças. Dokki utilizou uma doença contra o Lao que o transformou em uma mulher. Qualquer tripulante que teve contato com o Lao também foi acometido por essa doença. E esse é o seu ataque mais poderoso. A capacidade de criar doenças infecciosas que podem derrubar uma tripulação inteira por contaminação em área. Já a mítica Uma Uma no Mi modelo Pegasus foi comida por Stronger que serve como carona pessoal de Dokki. Era uma fruta do diabo do tipo Zoan que permite que seu usuário se transforme em um lendário Pegasus. Uma criatura proeminente da mitologia grega. O ataque mais forte de Stronger é voar. Já Valo Pizarro, o rei corrupto, ele já foi um rei tirânico ali do reino do North Blue até que os seus súditos se levantaram e derrubaram ele do seu trono. A Valo Pizarro agora tornou-se o capitão do quarto navio da Frota de Barba Negra. E ele comeu a Shima Shima no Mi que lhe permite se fundir com o ambiente de uma ilha inteira. Essa fruta é insana. É uma versão mais forte da fruta de pica lá de Dressrosa que podia se fundir apenas com concreto. Já Pizarro pode assimilar tudo que estiver em uma ilha e é poderoso por si só pensar nas possibilidades. Seu ataque mais forte é sem dúvidas esmagar qualquer um com sua massa. E não à toa ele até preferiu não revidar ao ataque de invasão de Ratnozu para não danificar o local. Pra fechar, Barba Negra que tem a Gura Gronomi sem dúvida uma das frutas do diabo mais poderosas de todos os tempos. É dito que tem o poder de destruir o mundo. E considerando que um moribundo Barba Branca fez a Marineford com esta Akuma no Mi. Não é de se duvidar desse fato. A fruta do diabo permite que seu usuário crie terremotos em qualquer local. E esses terremotos podem causar caos absoluto. O ataque mais poderoso sem dúvidas é o Shima Yurashi. A ilha abalada onde o Barba Negra pode agarrar uma área inteira. Agarrando o ar ao seu redor como se fosse tangível e deslocando rapidamente. Barba Branca usando isso foi capaz de inclinar toda a ilha de Marineford e o mar ao seu redor. Essa técnica foi capaz de destruir edifícios e até derrubar um gigante de seus pés. Já a poderosa e temível Yami Yami no Mi é o demônio perfeito para alguém como Barba Negra. Cujo coração está cheio de nada além da pura escuridão. Apesar de ser uma Akuma no Mi do tipo Logia. Ela não fornece intangibilidade ao seu usuário. No entanto, mais do que compensa isso com seu poder. A Yami Yami no Mi permite que seu usuário manipule a escuridão à vontade. E a escuridão criada pela fruta do diabo pode abranger tudo. E uma vez que um objeto foi preso dentro, a gravidade infinita os esmaga. Além disso, essa fruta permite que Barba Negra anule o poder de outras Akumas no Mi. O que lhe dá uma grande vantagem durante as batalhas. Já seu ataque mais forte é o Black Hole. Um ataque que conseguiu engolir uma cidade inteira. Devido a estupenda força gravitacional, todos os edifícios nas proximidades foram esmagados. Até agora é o ataque mais potente que já vimos de Barba Negra. Muito legal, né? Eu gosto da simplicidade das frutas dos piratas do Barba Negra. Sem coisas mirabolantes. Isso remete muito ao início da série quando eu não tinha tanta pretensão. E mostra também como o autor já tinha tudo preparado na sua cabeça. Pelo menos para alguns poderes. Alguns aí são realmente perigosos. Porque não dá para calcular o que eles podem fazer. Quando combinados com suas personalidades e os seus próprios golpes. Que são realmente devastadores. A fruta do Shiryu com sua invisibilidade pode ser letal. Van Ogur com o teleporte é simplesmente insano. Dock Ki com essa fruta da doença também pode derrubar qualquer tripulação em larga escala. Então cada um deles tem uma técnica única que combina com a simplicidade das suas frutas. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, espalha um like. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.